Aplausos Aplausos Primeiro agradecer a todos vocês Esse é um momento fundamental para vocês e para a gente A cerca de 3 meses 67 famílias já experimentaram o direito de ter uma residência segura São aquelas famílias que estavam comendo risco em Santana e que estão na luz vivendo em pânico vivendo em harmonia e acima de tudo, poder criar seu filho em um ambiente mais seguro, mais vivo e mais forte, tendo interesse tendo segurança, sabendo que apesar da chuva suas casas não foram correndo risco que apesar da chuva não passaram essa dificuldade A gente precisa agradecer todo mundo a todo mundo, todo mundo a todo mundo, todo mundo e hoje você consegue ver o que eles fizeram São aproximadamente 500 famílias que vão saber que daqui a um período vão poder entrar em casa casa de vocês, o direito de vocês a gente não escolheu nenhum de vocês vocês foram escolhidos porque eu queria entrar em vocês eu queria pedir uma coisa para que a gente possa começar que a gente pudesse levantar e dar um pai nosso agradecimento e o pai nosso quer dizer que a gente atravessa a gente e a partir de agora cada um de vocês vai ter o direito a ter uma casa que isso sirva de uma nova vida, de uma nova oportunidade e que assim de tudo possa servir para que a gente a gente possa continuar nos criados dentro da nossa casa dentro da nossa casa, dentro da nossa casa dentro do nosso barrio então eu queria pedir que algum de vocês tivesse um microfone que começassem a ser um pai nosso quem quer ver? a sombra? a sombra a sombra olhando-se Pai nosso que faça o céu santificado seja o Vosso nome venha a nós o Vosso reino seja feita a Vossa vontade assista na terra como no céu como o nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos as nossas ofensas não nos deixeis da internação na vida do amor Amém Aplausos Aplausos